Meu nome é Nathalie Nery, aqui a gente cria vida com autonomia e intenção através da autoreflexão consciente e intencional. Gente, hoje temos aqui um vídeo diferenciado nesse canal, porque eu já queria trazer ele há um tempo, eu tô inclusive controlando pra não abrir isso aqui, porque hoje nós vamos mergulhar na minha vida de pré-adolescente. Como foi ser uma pré-adolescente no início dos anos 2000, quando a gente não tinha todos esses debates sobre feminismo, gênero, raça, nas mídias, nas novelas, nos desenhos até, enfim, circulando por aí, realmente estando na língua do povo, porque a gente sabe que essas gerações mais novas, adolescentes e pré-adolescentes, são muito mais letradas politicamente, socialmente, do que a gente sonhava em ser no início dos anos 2000, no meio dos anos 2000, tipo, há seis anos atrás, sabe? Dez anos atrás, a gente tava completamente diferente, por conta da internet, por conta da popularização, dos debates sociais, e eu com o meu canalzinho lá no início de 2015, também tenho responsabilidade, reconheço o meu papel e sou muito orgulhosa por ter feito parte disso e ainda fazer, né? Com mais calma hoje, que a idade chegou um pouquinho, que eu só estou com os meus 27 anos, entrei na pandemia com 25, tô saindo com 27. Sem mais delongas, esta é a agenda, devia ter 12 anos, 12, 13 anos, então eu tava num momento, assim, importante da vida, tentando buscar minha identidade, descobrir quem eu era, descobrir o que eu gostava, literalmente pensando muito tempo no quem sou eu do Orkut, se você não sabe o que é Orkut, era sobre as comunidades que você fazia parte, sobre os depoimentos que você mandava pras pessoas que você gosta, e sobre pessoas que ficavam muito famosas porque lotavam o perfil com mil amigos e tinham que fazer o perfil 2, 3 e 4, porque iam lotando porque era famosérrimas, e você era 100% legal, sexy ou confiável, eu sempre fui 100% confiável e legal, nunca fui 100% sexy, né? Agora, tudo mudou. Olha isso, gente, é uma simpatia pra ser paquerada. Eu tô muito Maíra Medeiros nesse vídeo, né? Nostálgica, problematizando o passado, adorei. Sempre que for sair pra se divertir, leve uma pequena medalha de Santo Antônio na sua bolsa. Quando encontrar um gatinho interessante, diga. Santo Antônio, se for para o meu bem, atrai olhares deles pra mim. Deixe a medalha na bolsa pelo tempo que quiser. Depois, dê de presente pra uma pessoa querida. Óbvio que a Nátaly, de 14, 13 anos, tinha milhares de problemas de autoestima. Via todas as amiguinhas sendo paqueradas, amadas e valorizadas. Uh, tem mais coisa escondida aqui. Nátaly, o que é que você escondeu? Algo da Débora Seco. O que que tá acontecendo aqui? Ó, uma vez há muito tempo me ensinaram uma simpatia, outra simpatia pra ser paquerada. Véspera do dia dos namorados, você coloca os nomes de vários meninos escritos em pedaços de papel e dobradinhos, num prato com água. No dia seguinte, o papel que estiver aberto é o nome do menino em quem você deve investir. Gente, olha isso. Eu ficava guardando aqui nesses bolsinhos escondidos, simpatias pra arrumar namoradinho, porque era o que eu achava que eu precisava na vida. Vamos ver se tem mais segredos aqui. Não temos, é só isso mesmo. Vamos guardar a simpatia. E aí, ó, a primeira folha. A primeira folha você coloca, né, suas informações. Aqui, clássico. Olha como meu nome tá escrito, Nanere. E se você sabe o que é, qual é a beleza de se escrever, né, tem um nome pra essa linguagem? Essa linguagem, né, com A, H e XD. XD foi um emoji, quando não existiam ainda emojis. A gente chamava de emoticon antes, e antes a gente só usava essas carinhas de teclado. Aí tem o MSN da minha amiga na época, da minha vizinha. dn__gatasemlimites, arroba hotmail.com. Eu não tô zoando. Ana, Thaís, Ingrid e Nathalie. Isso aqui eu já tinha mudado pra CIS, então eu já tava, eu tava na oitava série. Ah, então eu já tava, não, eu não tava com 14 anos, gente. Oitava série, quantos a gente tem na oitava série? 12? 12, 13 anos, exatamente. Eram as minhas amigas de CIS, eu já tinha mudado pra CIS. Ai, que lindo, em janeiro eu escrevi, eu sou muito fofa. Ah, legal, eu tinha alguma autoestima. Jesus, justo, esperto, sério, único, simplesmente maravilhoso, Deus é fiel. Olha ela, crentinha. Eu era bem crentinha, já contei essa história pra vocês. Eu sou linda, fofa e tudo de bom. Nathalie é natural, amiga, talentosa, alegre, linda e inteligente. Ai, que fofa, eu tava tentando muito construir uma autoestima. Na época eu já tinha o cabelo alisado, foi a pior época, na verdade, essa fase. Então eu tava me esforçando muito, parabéns, pequena Nathalie. Aí as coisas que a gente escreve, né? As notas, a escola é como o mar. Os professores navegam, os alunos boiam e as notas afundam, né? Muito bonito, dona Nathalie. Os memes de hoje em dia são inspirados em pequenas imagens como essa. Não sei viver, mas sem seu colinho. Então, gatinho, vem aqui e me dá carinho. Era pra isso que eu usava impressoras. Na cidade da minha vida, a gente imprimia imagens pra colar na agenda. Sabe esses memes lixosos, tipo saquinho de lixo? A gente usava raiz. Um chocolate, gente, um chocolatinho. Será que eu ganhei de alguém? Com certeza, porque a gente tinha mania de guardar coisas que a gente ganhava de pessoas. Ah, poemas. Era uma garota, assim, delicada, né? Sorria sempre pra não dar aos que te odeiam. Ih, não era tão delicada, não. O gosto de te ver triste, rancorosa, vingativa. E para dar aos que te amam a impressão de estar feliz. Não chore por alguém, pois aqueles que merecem suas lágrimas jamais o fariam chorar. Você já tinha vivência, né, gente? Vamos ver o que mais. Receita de leite condensado de leite em pó. Melhores sites de atrologia, ó. Hey, girl. Melhores sites de atrologia. Asterisco, exclamação, tio, 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 asterisco. Personare. Esse é baum, porque era assim que a gente falava nessa época, gente. Te juro. Toda holística, né, dona Nathalie. E orando pra Jesus, porque é uma mistura. Você me chama de feia e eu não sou tão feia assim. Existe gente mais feia que tem inveja de mim. Muito bom, muito bom esse caminho. Isso aqui, gente, isso aqui era um livro da atração. Eu tava atraindo pra minha beleza. Ó, Nathalie. Ah, isso aqui alguém me mandou. Nathalie, que você seja muito feliz na sua vida. Nathalie. N de Nathalie. A de amiga. T de tímida. Ah, ela me via como tímida. Eu era um pouco tímida. A de amorosa e de iluminada. Y de é eu. Muito bom. Muito bom. Tainá. Olha isso. Isso aqui é um documento de como era a linguagem da internet quando eu tinha 13, 14 anos. Oiê. Oiês. Aí. Ah, e é um dicionário. É um dicionário pra eu entender na época. Oi. É oiê. Três pontinhos. Ou oiês. Não é oi. Oi não é legal. Tudo bem. É tudo pão. Tudo pão de hoje, gente. Já tava lá. Tudo pão. Tudo bem. Tudo com U, tá? Legal. Não é legal. É legaus. Aí. Não é aí. É aí. Você, ABC. Por quê? Pequê. Quantos. É quantos. Ou quantos. Com um K. Ou ketos. Quantos. Tchau. É tchau. Bye. Ou live. Beleza. É be... É be... Ih, tá. Eu gosto e gostei. Sempre gostarei do gosto gostoso de gostar de você. De que adianta sermos gatinhas se amamos os cachorros e eles preferem as galinhas? Nátaly, conservadora e antifeminista naquela época. Não sabia nem o que tava falando. Meu namorado é uma gracinha. Meu cunhado é um bonitão. O meu sogro é um barato. Minha sogra é um canhão. Nátaly. A misoginia que a gente aprendia na internet, né? Com as amigas. Nossa, você era muito apaixonadinha. E eu não conseguia ficar sem gostar de ninguém. Comprei uma caneta para escrever ABC. A cara escorregou. Acabei escrevendo. Amo você. Durma com os anjos e sonhe comigo. Pois um dia dormirá comigo e sonhará com os anjos. Nátaly, você não tem idade pra essas coisas, não? Ai, música, gente. Porque eu queria saber a letra das coisas. Ai, eu coloquei. Coisas que eu sei. Ó. Dani Carlos. Eu quero ficar perto. Coisas que eu sei. Eu adivinho. Você não ia ter me contado. Essas eram as músicas que tocavam na minha perua quando eu ia pra escola. E eu escrevia pra decorar a letra. Mulher de fases. Clássico, gente. Que mulher ruim. Jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. Ó. Livros já lidos. Vamos ver os livros que eu lia naquela época. 61 História da Mitologia Grega. Comédias da Vida Privada. Eu adorava Luiz Fernando Veríssimo. É bem machista, mas na época eu adorava. Comédias para se ler na escola. A Lei da Atração. O Segredo. Vai dizer que eu não tava construindo. Minha mãe. Olha. E Lei da Atração. E o livro O Segredo tá bombando agora. E a minha mãe leu quando era criança. E não parava de falar de Lei da Atração. A Paixão Segundo GH. Clarice Lispector. Clássico. Ai. Olha o que eu tenho aqui. 15 de março. Foi o dia que eu fiz relaxamento. Com guanidina. Escova progressiva. E escova progressiva de chocolate. E essa escova progressiva destruiu minha vida. Porque essa escova progressiva de chocolate. O cara que fez. Puxou muito a raiz. E eu enchi o saco do meu pai. Que eu queria fazer essa escova progressiva de chocolate. Machucou muito o meu couro cabeludo. Gente. Eu era uma pré-adolescente. Meu cabelo era muito fininho. Eu só sei que no dia seguinte. Eu acordei com o cabelo grudado na cabeça. Porque tinha formado feridas no couro cabeludo. Porque queimou por conta do secador. E dele passando formol e aquecendo. Soltou pus. Grudou no meu cabelo. Porque eu dormi assim, né. E o cabelo grudou na cabeça. E eu não. Minha cabeça tava cheia de ferida. Cheia de pus seco inteira. E eu não quis lavar o cabelo. Pra não tirar a progressiva de chocolate. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Porque eu não queria lavar o cabelo. Foi difícil. Passar pela adolescência. Em um momento em que você não tinha referência. Em que você tava formando a tua ideia sobre você. E não havia informação abundante como há hoje. E ainda há, obviamente, muito conservadorismo. Muito preconceito. As pessoas tentando fazer a gente desacreditar o tempo inteiro das nossas capacidades. Mas eu acho que a minha geração. Sei lá, a galera que hoje tá chegando nos 30. Talvez nós tenhamos sido um dos últimos que pegou essa ausência total de informação. Porque eu também tava na internet. Mas o que eu tinha na internet era isso. Horóscopo. Simpatia. A galera já tem tido mais senso. Mais status, sabe. Você tem ensinado as meninas negras desde sempre. Que elas são bonitas. Que elas são princesas. Você tem uma MC Sofia, sabe. A gente pode ter, infelizmente, conseguido eleger um passista. Por conta de fake news. Mas tem um potencial de transformação profundo. Porque a gente conseguiu buscar a informação. Aqui são cartas. Eu olhei por cima. Tem muita coisa aqui. Por isso eu quero saber se você quer uma parte 2 desse vídeo. Se você quiser uma parte 2. Por favor, deixa aqui nos comentários. Que aí eu trago essas outras coisas que estavam escondidas na minha agenda. Eu só quero deixar qual era o meu e-mail. Um dos meus e-mails da época. Porque eu era uma fã de Nicole Scherzinger. Meu Deus, eu era muito fã de Puscat Dolls. Porque meu pai saía. E era isso que aparecia na Mix TV. Era isso que aparecia no Disque MTV. Que eram esses programas que a gente ligava. Pra pedir as músicas. E eu amava Don't, Aborons. E eu ficava dançando lá. Eu vou ser bióloga. Quero ser bióloga. Não sei porque eu escrevi isso. E eu quis ser bióloga até os 17 anos. Até os 15 anos. Porque eu achei que eu precisava salvar o meu ambiente. Eu tinha esse desejo de estar conectada. E salvar os animais. Às vezes tem alguma coisa na tua agenda. Que é exatamente o que você é hoje. Ou exatamente o que você desejava da sua vida hoje. Ai, não vou nem abrir. Ih, o que que tem aqui? Não, vou abrir. Deixa aqui nos comentários. E me conta, por favor. Se você é da minha época. Ou se você viveu as letras. Esses poeminhas ruins. Próximo vídeo. Isso aqui é romance adolescente. Deixa um super like. Se inscreve aqui no canal. Porque tem muito mais nos próximos dias. Um grande beijo. Tchau.